Oi turma, nós estamos fazendo agora coisas práticas de cotidiano que todo mundo precisa isso mesmo, pra se organizar, é só você adquirir esses produtos com o precinho mamão com açúcar que vai estar no final desse vídeo, o preço desse trabalho que eu vou fazer com vocês eu fiz um porta moeda, agora eu vou fazer um porta medicamento é isso aí gente, eu por exemplo, vim largando as coisas dentro da bolsa remédio de nariz, remédio pra enxaqueca, que eu tenho muita enxaqueca tá, ficar tudo jogado, eu fico igual uma louca e nunca sei se tem ou se não tem agora você vai saber, pra sua viagem também, nada como você deixar tudo organizadinho nada de sacola plástica, tá gente, é, eu já fiz muito disso botar tudo numa sacolinha plástica e botar na mala, ai que coisa horrorosa então vamos assistir, esse tema é de enfermeira, que reporta a medicina gostaram né, só uma coisa gente, cuidado na hora de colocar esse aqui ó tá, esse não, esse aqui ó, que ele não aparece do lado de cá só aparece do lado de cá, porque eu no vídeo eu coloquei na parte errada tá, eu coloquei nessa parte aqui, e não é, é nessa parte aqui então ó, fica de olho, porque me deu trabalho danado desmontar isso pra poder fazer o certo, tá bom? não deixe de compartilhar, se inscrever, dá like, botar o meu sininho ó pra ativar as notificações e vocês saberem tudo que eu posto, gente pra vocês pode não significar nada, mas pra mim significa muito dá like, faz comentário, tá, e compartilha esse vídeo é só uma dedadinha em cada lugar e escrever assim uma coisinha básica, assim, gostei, não gostei like, coraçãozinho, tá bom? faz comentário pra mim, pra mim é muito importante então, vamos agora aprender como fazer esse porta-remedio, vamos? então, vem o dia, pra quem é do dia boa tarde pra quem é da tarde muito boa noite pra quem é da noite eu tenho um legal de braço apresentando pra mais um passo a passo bem, turma vídeo anterior eu fiz esse porta-moeda aqui, tá? agora eu vou fazer um porta-remedio, tá? então, vou ensinar vocês a fazer esse aqui é medicamento porque eu fiz específico, tá vendo? eu fiz com tecido de enfermeira, tá? então, ele ficou como porta-medicamento mesmo tá? então, vamos lá vamos às metragens bem, turma, cortei tecido principal e forro tá? com 38 por 19 por quê? porque depois eu vou refilar isso aqui então, vai ficar com 18, tá? mas vocês podem fazer menor, se vocês quiserem é, aqui, ó pra vocês verem aqui, ó proporção, tá? vocês podem fazer menor mais estreito e menor ou simplesmente mais estreito e mesmo comprimento tá? aí é com vocês então, nós estamos trabalhando com essa metragem vou usar aqui, gente, a cola temporária, ó apenas pra ajudar a fixar porque eu vou fazer um quilte rápido aqui tá? só pra dar uma ajudinha aqui pra eu quiltar isso aqui, ó pronto, ó do meio pras pontas já deu uma fixadinha nada de besuntar não, gente é uma coisa muito rápida, tá? agora, vou pegar minha régua aqui a minha canetinha aqui apaga e vou fazer aqui a minha marcação, tá? vou quiltar só de um lado igual que eu fiz esse aqui, ó que eu quiltei só de um lado simplesmente pra segurar o forro aqui no tecido principal tá bom? vou passar aqui um ponto reto um pontinho mais largo um ponto reto pra poder fixar tudo isso gente, não deixe compartilhar se inscrever, dar like tocar o sininho pra ativar as notificações e vocês saberem tudo, tudo que eu posto, tá? quem quiser minha calculadora quem quiser meus moldes é só acessar aí, ó rolar a barra aí que tem meu telefone aí meu zap pra vocês entrarem em contato tá bom? bem, gente eu fiz aqui, tá? passei já a linha ó passei o ferro gente, isso aqui eu tô trabalhando com nylon dublado, tá? vocês podem falar trabalhar com a manta ou AR1 ou AR2 tanto faz tá? e quem quiser também pode trabalhar com o feltro mas cuidado, tá? cuidado com o feltro use feltro branco porque feltro solta cor fiz esse aqui eu já refilei aqui tudo certinho ele ficou com 18 por 37 tá? se você quiser menor você faz agora, gente nós vamos cortar o filó aqui, ó eu vou precisar de dois aqui, ó dois filó de 18 né? que é a minha largura por 13 tá? então eu vou cortar aqui, ó dois filó você pode fazer com plástico se você quiser pode fazer com plástico então eu vou cortar aqui dois filó de 18 por 13 bem, então já fiz aqui, ó tá vendo? tá tudo certinho já botei o forro do mesmo tamanho separo, né? depois do quinto separo cortei dois filó né? dois filó o que que eu fiz aqui, gente? peguei o viés dobrei no meio ó e coloquei um deles na parte de cima e o outro coloquei na parte de cima e de baixo como é que você faz, gente? é só pegar aqui o viés, ó e colocar aqui e passar a máquina tá? não tem mistério nenhum por que que na parte de baixo não coloca? porque ele vai ficar aqui embaixo então quando a gente fechar aqui ele vai tá preso então não precisa senão vai ficar uma costura muito grossa vamos evitar a costura grossa, tá? cortei dois pedaços de de zíper, tá? a metro ele já está fechado tá? deixa ele fechado não tem problema nenhum a parte que é a os lentinhos pra cima tá? o que que você vai fazer? ó vai pegar aqui e vai colocar aqui e vai passar um pezinho de máquina aqui tá? feito isso você vai vir com a outra parte que tem duas tem que ficar retinho essa parte com essa aqui tá, gente? essa aqui com essa aqui tem que tá retinha ó aí você vai vir aqui e vai passar outro pezinho de máquina deixa sobrar um pedaço aqui, gente um pedaço pequeno de um lado e um pedaço grande do outro porque é pra onde nós vamos encaixar o cursor tá bom? então eu vou prender esses dois aqui aqui em cima, gente é a mesma coisa ó, eu vou prender aqui o zíper ó tá? o zíper aqui ó e aqui eu já vou dizer pra vocês o que que nós vamos fazer então eu vou prender esses dois aqui e mais esse aqui bem, gente olha onde ficou o cursor por isso que tem que tá fechado, tá? porque aí esse lado aqui ó, já fica certinho pra gente passar a máquina não vai ficar aquela coisa aberta então como é que eu fiz aqui, ó cortei um pedaço abro aqui, ó por isso que a gente deixa um pedaço, tá? abro venho aqui, ó do lado de cá corto esse pedaço aqui ó cortei deixei só a tira aqui agora eu corto aqui em diagonal, ó tá? vou vir aqui com o cursor com a parte arredondada tá? não é a parte quadrada não, gente é a parte arredondada vou encaixar esse lado aqui, ó encaixei tá? ó agora eu vou vir com esse lado aqui, gente você tem que dar sempre uma uma viradinha aqui, ó pra ele poder encaixar direitinho tá? ó você dá uma viradinha aqui vai segurar e vai puxar, ó aí pronto ó e vai parar com ele aqui no meio certo? aqui, gente, ó eu esqueci de colocar esse aqui, ó então o que eu vou fazer? ó vou tirar esse cursor depois eu coloco ele de novo vou vir aqui vou encaixar esse pedaço aqui, ó tá? porque eu preciso aqui senão ele fica muito mole pra gente trabalhar aqui então eu coloco aqui essa parte aqui pra ter uma resistência melhor tá? na mesma direção que essa aqui tá? pronto já prendi ali peguei o forro com a face virada pra cima, tá? você vai prender aqui acertar direitinho aqui embaixo, ó direitinho que nós vamos passar uma costura em volta só pra gente é uma costura de segurança, gente tá? ó alfineta direitinho e vamos passar essa costura aqui, ó de segurança com o tecido embaixo bem retinho tá? por isso que o tecido tem que tá passado, tá? então nós vamos passar aqui, ó uma costura aqui bem na pontinha aqui, ó só pra segurar aqui, turma passei a costura cortei o excesso daqui tá? a gente não precisa ficar com aquele monte de coisa aqui pra fora ó agora, gente nós vamos vir com esse forro aqui, gente você pode optar por colocar esse prendedor aqui, ó que ele não vai aparecer do lado de cá tá? por quê? porque se você colocar depois o que vai acontecer? essa peça aqui ela vai vir aqui, ó tá? aí vai ficar feia então nós vamos escolher aqui, ó se o seu trabalho tiver é... cabeça por exemplo aqui tem cabeça mas tem uma virada pra lá outra virada pra cá então não tem problema o lado que eu vou colocar esse aqui também não tem problema com o lado que eu vou colocar então eu vou marcar aqui, ó dois centímetros aqui pra baixo ó canetinha que apaga vou marcar aqui o meio ó marcar aqui o meio vou marcar dois centímetros aqui pra baixo ó dois centímetros aqui pra baixo daqui pra cá vou marcar quatro e meio porque eu preciso gente saber aonde eu vou colocar o botão, ó quatro e... quatro e meio gente quatro e meio tá? e daqui pra cá quatro e meio então eu vou colocar um botão aqui um botão aqui gente daqui pra cá vai ter quatro e meio também aqui, ó daqui pra cá quatro e meio e daqui pra cá quatro e meio tanto faz, tá? porque aqui tem nove dezoito metade de dezoito é nove então quatro e meio mais quatro e meio nove tá? vou vir com o nosso tic tac ó o nosso tic tac aqui você pode botar vermelho, branco pode colocar a cor que você quiser, tá? nosso tic tac ó a nossa prensa vou marcar aqui agora olha como é que foi ó a parte que é o bico tem que ficar pra fora tá? então nós vamos colocar daqui pra dentro ó assim ó ó onde é que tá o furo? o furo tá nós temos que fazer o furo aqui tá? a mesma coisa do outro lado ó onde a gente marcou os quatro em cima da linha de número dois que a gente fez ó pronto botão colocado igual a esse aqui ó tá? ó esse não gente esse aqui que não aparece do lado de cá só aparece do lado de cá ó tá? então esse aqui já está colocado vamos agora gente essa é a parte de fora então lado avesso pra cá vamos colocar aqui em cima ó certinho tá vendo? que a gente já cortou o forro do mesmo tamanho que o nosso que o nosso a parte que está com matelassé ou quilte né? se você preferir vamos prender tudo gente se vocês quiserem colocar o viés direto e prendendo vocês podem tá? agora se vocês não quiserem não não faça essa parte aqui ó como vocês veem ela está abaulada faz abaulado gente quem quiser quem não quiser pode fazer quadrado eu não sei se abaulado fica mais bonitinho ou se quadrado fica mais bonitinho eu não sei tá? realmente eu não sei se você quiser essa parte aqui menor ó tá muito grande aqui diminui aqui ó aqui ó chega aqui ó e corta aqui porque ó isso aqui vai ficar assim ó ó cá ó então se você achar que aqui tá grande você pode cortar tá bom? aí vai de acordo com o que você deseja ah antes gente olha só nós vamos ter que prender essa parte aqui de cima do forro tá vendo? aqui ó tá? essa parte aqui de cima do forro a gente vai ter que prender tá bom? essa parte aqui vai ficar inutilizada por isso que eu falo pra vocês se vocês quiserem cortar podem diminuir aqui aí não coloquem aqui vão ter que colocar mais pra baixo tá bom? então eu vou passar aqui uma costura aqui que eu esqueci ó que eu tenho que passar essa costura aqui pra isso aqui não ficar aberto ó quem não quiser colocar fecho aqui gente não precisa pode deixar aberto tá? é só colocar o viés aqui ó e acabou vai ficar como tá aqui ó tá vendo? faz de conta que aqui não existe ó vai ficar assim ó aberto sem zíper tá? mas eu acho que pô já que estamos fazendo com zíper vamos fazer a coisa direita né? então eu vou passar aqui ó uma costura aqui pra segurar e fechar aqui pronto gente ó passei aqui já tá fechado então agora vamos ao ao que interessa ó quer fazer abaulado faz não quer faz quadrado vou fazer quadrado esse aqui tá? pra ficar um pouquinho diferente desse aqui que ficou abaulado o abaulado aqui gente na hora de passar o viés ele complica um pouco pra quem é principiante tá? então quem é principiante não faz aqui abaulado faz assim do jeito que eu vou fazer o quadrado ó você vai prender tudo aqui e passar uma costura em volta todinha tá? pronto gente passei aqui a costura em volta dele todinho tá? tirei os alfinetes vou vir com o viés agora gente essa aqui é a forma mais fácil de colocar viés tá? quem quiser formas mais difíceis tem aí nos meus vídeos outras formas de pregar viés você vai vir aqui ó prender aqui ó quando chegar aqui gente você vai fazer o cantinho mitrado como é que você faz isso? tá indo pra lá não tá? vira pra cá ó vai ficar aqui duas esquinas aqui dobra e prende pronto cantinho mitrado feito olha tá? mesma coisa você vai fazer nos quatro cantos ó chega o olho pra lá vira aqui vem na beirinha e prende ó pra finalizar gente na hora de finalizar aqui como é que você vai fazer? você tá vindo aqui né? você vai transpassar aqui um pedaço tá? vai vir aqui vai fechar e vai finalizar aqui ó não fica lá um acabamento muito do bacana né? mas fazer o que né? a não ser que você queira ó começa bem mais pra cá quando chegar aqui ó ó transpassa para de costurar tá? segura aqui a máquina trava aqui vem aqui ó puxa pra dentro aqui ó e mede os dois aqui retinho coloca um 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 coloca um alfinete aqui costura onde tiver a marcação do alfinete depois você corta o excesso aí você vai fazer um acabamento beleza chuchu beleza tá? como é que é ó você tá vindo aqui trava a máquina aqui uma distância tá? aqui você não pode começar próximo não tem que começar mais lá pra ponta transpassou passa pra dentro ó ó passa pra dentro vem aqui une essas duas pontas aqui bem certinha ó bem certinha bem retinha aqui ó daqui vai dar pra ver melhor ó aqui ó tá? vem aqui coloca um alfinete aqui ó vai pra máquina e passa uma costura reta aqui ó chega aqui corta o excesso e pronto é só fazer a emenda tá bom? vou colocar esse viés e o nosso trabalho gente vai tá ó prontinho tá vendo como é que é o viés que dá o acabamento belezinha no nosso trabalho e aí turma gostaram do passo a passo? super útil não foi? esse porta medicamento que você também pode fazer porta outra coisa outra necessidade tem dois faz um de uma coisa e o outro da outra preço bom tá? você pode vender a 22 reais vai estar com preço ótimo você vai tá ganhando bem tá? e seu cliente vai ficar muito satisfeito no mínimo gente tá? 22 reais aí se você quiser botar 25 30 depende do lugar aonde você mora qual é o tipo de cliente que você tem tá certo? fizeram a coisa certinha e colocaram a presilha no lugar certo né? pra não errar como eu errei tive que desmontar tudo a gente erra gente ninguém aqui é perfeito a gente vive errando com certeza tá certo? mas eu mostro pra vocês quando eu erro não mostro? então errei consertei fiz de novo e fiz direitinho vou mostrar pra vocês agora ó tá? então tirei tá vendo? aqui embaixo que a gente tem que botar ele embutido pra ele não aparecer aqui tá? e aqui em cima que a gente coloca ele aparecendo dos dois lados tá certo? ó ficou muito fofo o meu rosa né? é um tipo de patchwork esse tecido aqui tipo não é um patchwork né? todo emendadinho né? ó tá? gostado gostado? turma deixa eu compartilhar se inscrever dá like tocar o sininho pra ativar as notificações e vocês saberem tudo tudo que eu posto tá? aqui ó o sininho ó pra vocês pode não ser muito importante mas pra mim cada comentário que você faz cada dedada que você dá aí ó no like eu fico muito feliz e mais pessoas conseguem me ver então me ajuda nesse lance aí de divulgar o meu vídeo eu sei que você está do meu lado tá certo? vou mandar uns beijinhos agora muito importantes ó a Joelma do Pará a Dalva aqui em São Gonçalo Rio de Janeiro tá? a Márcia Maria de Sorocaba também em São Paulo gente beijinho no coração de vocês tá bom? muitos beijinhos não deixe de me seguir nas minhas redes sociais porque lá eu posto tudo antes daqui é você já fica sabendo também quem participa do meu grupo no whatsapp sempre que eu faço um vídeo eu posto lá vocês já ficarem se procurando com as baratas tontas eu posto lá então quer me seguir quer saber de tudo entra nas minhas redes sociais tá bom? ateliê Cláudio Velás é só colocar aí que vocês vão achar e quem quiser adquirir os meus produtos ó é só vir na minha loja aqui em Niterói Rio de Janeiro que vocês vão encontrar produtos lindos e maravilhos não só deles mas de outras artesãs também aqui da área também tá? todas as informações estão aqui embaixo é só rolar a barra aqui tá certo? deixa eu ver tem mais alguma coisa pra dizer? se eu esqueci alguma coisa coloca aqui embaixo que aí eu digo no próximo vídeo tá bom? então agora eu vou ficando por aqui um beijo um beijo lindo no coração ó no coração de todos vocês eu fui mas eu volto que eu vou ficar